E aí, meus amigos do Falando de Eletrônica, vamos fazer análise hoje dessa Philips que eu recebi aqui. Bom, aqui está a TV. A primeira coisa que eu fiz, ela não dá nem sinal de vida, não acende LED, nada. A primeira coisa que eu fiz, então, é testar todas as entradas HDMI, se não tem nenhuma em curto. Esse foi o primeiro passo. O testador está aqui. E o segundo passo, então, vamos analisar, vamos testar a fonte. Aqui nós teríamos que ter 3.3, que é o Standby. Vamos pegar ali e ver se tem o 3.3. Não, está zeradinho. Temos 0 volts. Então, a fonte Standby não está funcionando, é por isso que não está dando sinal de nada. Já testei a entrada. Essa TV tem uma chave, inclusive, embaixo. Está ok. Está entrando corrente, tensão, fusível está bom. Então, vamos para frente. Vamos analisar o que pode estar acontecendo nesta placa. Medindo no capacitor da fonte, temos 307 volts. A minha rede é 220, então, está ok. Está alimentada. Em uma inspeção visual, essa aqui seria a fonte do PFC, que vai aumentar a tensão. A correção de fator de potência, né? PFC. Mas, só quando a TV estiver com o Power On ligado. Para o Power On estar ligado, precisamos, atenção, do 3.3 Standby, que não tem. Essa aqui é a fonte para os LEDs. Essa TV já é LED. É uma TV muito boa. Essa aqui foi feita para durar, né? Essa TV aqui não pifa LED. Então, essa aqui é a fonte dos LEDs. E essa aqui é a fonte principal, que vai gerar o Standby, vai gerar o 12 volts. E as tensões que trabalha a placa principal. Então, nós estamos com problema nessa fonte, que já não tem o 3.3. É ela que gera. Não tem uma outra fonte nesta TV. São apenas esses três conversores que tem aqui, né? Então, vamos analisar o que tem nesta fonte, que não está saindo a tensão de Standby. Muitos já sabem o meu método de trabalhar. Eu sempre ligo uma carga no capacitor. Então, se a sua energia descarrega na hora o capacitor, não vai dar nenhum choque. E ela vai reiniciar na hora, né? Cada vez que eu ligar, estando o capacitor totalmente descarregado. Então, eu peguei nesta fonte, entre o Gate e o Source, do FET, desta fonte, que é a fonte... Que ela gera a tensão de Standby, para verificar se esta fonte parte. Se ela faz alguma coisa. Então, está ali. Vamos ver. Vou ligar. Ó, ela dá um pulso. E o pulso se acaba. Por isso, dá carga, né? Quantas vezes eu ligar, quantas vezes a fonte vai partir. Como vocês podem ver, ela dá o pulso no FET e o pulso termina. Quer dizer que está protegendo. Então, ela não tem problema no primário da fonte, mas sim tem uma sobrecarga. Possivelmente, um diodo em curto. Na saída da fonte. Então, vamos fazer a verificação agora com um multímetro. Os diodos da saída da fonte. Como já era esperado. O defeito era diodos mesmo, em curto. Esses dois diodos aqui. Eu sempre troco os dois, né? Que não tem problema. Eram um pouco menores. Coloquei uns diodos mais parrudos. Não vai incomodar mais. A intenção aqui dos concertos é que não incomode, né? Às vezes, mesmo assim, alguma coisa acontece. Está aí a fonte. Pode ver se está estável. Com 3.28 volts. A TV já voltou a funcionar. Valeu, pessoal. Grupo Falando Eletrônica. Dá aquele joinha. Compartilhe com os amigos. Sempre tem alguma coisa interessante aos técnicos de Eletrônica. Eletrônica. Tchau.